Olá, boa tarde. Acompanhe a partir de agora as últimas informações do governo federal. E vamos ao vivo ao Palácio do Planalto, onde está o repórter Paulo Lassalvia com as informações do dia da presidenta Dilma Rousseff. Oi, Paulo, boa tarde. Olá, Daniele. Boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. A presidenta Dilma Rousseff dá continuidade à agenda desta terça-feira com dois compromissos. Se reúne aqui no Palácio do Planalto com o ministro-chefe da Casa Civil, Jacques Wagner, e à noite recebe para um jantar no Palácio da Alvorada lideranças do PDT. Este jantar com lideranças do PDT se insere no diálogo que o governo federal estabelece com o Congresso Nacional para a discussão de temas de interesse do Palácio do Planalto. Por exemplo, deve ser discutido neste encontro a recriação da CPMF, a cobrança provisória sobre movimentação financeira. Ela já está prevista no orçamento de 2016 com uma arrecadação de 10 bilhões de reais. Mas para isso precisa ser aprovada no Congresso Nacional até maio para passar a valer a partir de setembro. Outras duas propostas que devem ser discutidas nesta reunião entre a presidenta Dilma Rousseff e lideranças do PDT é a desvinculação de receitas da União, que permite ao governo federal remanejar com mais liberdade recursos do orçamento federal e também a proposta de reforma da Previdência, que deve ser enviada pelo governo federal ao Congresso Nacional em maio, depois do governo receber as sugestões e contribuições do setor empresarial, sindicatos e entidades que representam aposentados e pensionistas que ficaram de enviar essas sugestões ao governo federal até o dia 17 de abril. Voltamos com você no estúdio, Daniele. Obrigada, Paulo, pelas suas informações ao vivo. A Receita Federal começou a receber hoje as declarações do imposto de renda da pessoa física. O órgão espera que 28 milhões e meio de contribuintes declarem o imposto até o dia 29 de abril, quando encerra o prazo para entrega. Até as 11 horas da manhã de hoje, mais de 120 mil declarações já tinham sido enviadas pelo sistema da Receita. O repórter João Pedro Neto conversou com um desses contribuintes que já enviaram a declaração. Se organizar e fazer a declaração do imposto de renda com tranquilidade logo no início do prazo e assim também poder receber a restituição do imposto mais cedo. Essa é a ideia da professora Maria das Dores, moradora do Gama, no Distrito Federal. Hoje eu procuro deixar tudo organizadinho para eu fazer logo no primeiro dia para evitar problemas. Para não depender das pessoas, eu procurei fazer sozinha e fui aprendendo a fazer. E vi que não tem problema nenhum, é bem fácil, o site é totalmente autoexplicativo, qualquer pessoa pode fazer. Então hoje eu acho bem tranquilo fazer a minha declaração. Você fazendo no primeiro dia, você não tem problema do site estar congestionado, é mais tranquilo para preencher os dados, você pode corrigir possíveis erros. E outra coisa, você recebe logo nos primeiros lotes e isso é bom também, né? A gente recebeu a restituição logo nos primeiros lotes da devolução do imposto de renda. E deve declarar o imposto de renda quem, em 2015, teve rendimentos tributáveis superiores a R$ 28 mil ou com rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, superiores a R$ 40 mil. Outras informações você encontra na página eletrônica da Receita Federal, www.receita.fazenda.gov.br. Nós vamos agora falar com o repórter Rafael Gasparotto, que está no Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, pois daqui a pouquinho será divulgado o resultado da balança comercial de fevereiro. Rafael, boa tarde. Boa tarde, Daniele. A balança comercial de fevereiro registrou um superávit de 3 bilhões de dólares. É o melhor resultado para fevereiro desde 1989. O saldo positivo foi resultado de R$ 13 bilhões e 300 milhões em exportações e R$ 10 bilhões e 300 milhões em importações. Outras informações sobre a balança comercial de fevereiro serão divulgadas em uma coletiva de imprensa aqui na Secretaria de Comércio Exterior, às 3h30. Daniele. Obrigada, Rafael, pelas suas informações ao vivo. Como disse o Rafael, daqui a pouquinho a gente transmite ao vivo a divulgação dos dados da balança comercial. Voltamos logo mais às 4h da tarde com outras notícias. Acompanhe também as novidades do Executivo Federal nas nossas redes sociais twitter.com.br tvnbr, facebook.com.br tvnbr. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.